Fala galera do canal da Classific Arros, se liga na opção de sedã que hoje eu vou estar mostrando para vocês. Esse daqui é o Chevrolet Onix 1.0 LT Plus, ano 2022, carro novíssimo, impecável. Hoje eu vou estar mostrando os detalhes dele para vocês. Se você está interessado e está querendo saber o preço, corre lá em nosso site, classificarros.com.br. Lá você vê o preço dele, simula seu financiamento, vê mais fotos e muito mais. Esse carro aqui possui o certificado de garantia e procedência aqui da loja, aprovado em perícia cautelar, com garantia de fábrica ainda. Nículo novíssimo. Se você está procurando aquele sedã econômico, motor 3 cilindros, 1.0, 82 cavalos. O consumo rodoviário desse carro consegue fazer aí, segundo a ficha técnica, 17,7 km por litro. É um carro bem econômico. Detalhes aqui na parte da frente dele. A parte do farol, detalhe encromado aqui por toda a frente. Ele possui câmbio manual de 6 velocidades. A chave dele é essa daqui, presencial, com destravamento das portas e abertura do porta-malas. Aqui detalhes da roda de liga leve no aro 15. Repetidor de seta lateral, insufilme nos vidros. Se liga aqui, toda a parte lateral dele. Carro bem espaçoso, sedãzão. Vamos estar abrindo aqui, mostrando todo o interior. Ele tem um destravamento aqui, por botão. Caso a chave esteja com você no seu bolso, só você apertar ele já faz o travamento e destravamento das portas. Aqui a gente vai ter os bancos com acabamento em tecido, regulagem de altura. Na parte da porta os quatro vidros elétricos, travamento dos vidros e retrovisores também elétricos. Alto-falante pela porta. Vamos estar entrando aqui nele e dando partida. E aqui ó, está tudo o painel dele. Sistema start-stop aqui na parte traseira. Tem que pisar na embreagem e no freio. Ele já aciona aqui ó, o modo laranja. Assim que a gente aperta ele já fica verde já. Para fazer a partida no carro. Deixa eu estar fechando aqui a porta. E está mostrando todos os detalhes para vocês. Então ele possui direção elétrica no volante. Detalhes aqui ó, do parte do painel. Está com apenas 21 mil quilômetros rodados. Carro zero. Na parte da direita aqui dos comandos, a gente vai ter comandos da parte do som. Aqui atendimento do telefone. Comandos de voz. Aumentar, diminuir o volume. A parte de desligar o telefone também. Na esquerda do motorista, por mais que seja um carro manual. A gente vai ter aqui o comando de velocidade automática dele. Aqui na parte do meio, a gente vai ter toda a multimídia. A gente faz aqui o controle com Android Auto. Conexão Bluetooth e Apple CarPlay também. Na parte de baixo, desligamento do controle de tração. Abertura lá do porta-malas. Travamento das portas. Todo o controle aqui do ar-condicionado que está gelando muito bem. Vou até diminuir um pouco. Aqui a gente tem a entrada USB. Tomada 12 volts. Câmbio aqui, ó. Manual de 6 velocidades. Na parte do meio, a gente vai ter o freio de mão. Dois porta-copos. Porta-copo aqui para a parte traseira. O cinto de segurança que possui a regulagem de altura. Airbag na parte lateral também. Aqui a gente consegue ver o acionamento dos airbags na parte superior. Iluminação também. E quebra-sol com espilho na parte superior. Então se você está procurando aquele sedã completíssimo, aproveita. Corre aqui para classificar. Essa daqui é uma ótima opção. Um carro muito econômico também. Vamos estar passando agora lá para os bancos de trás. Está mostrando todo o espaço interno. Aqui na parte traseira, ó. A gente vai ter vidro elétrico. Alto-falante na porta. Encoço de cabeça para os três ocupantes. Cinto de três pontas também para os três ocupantes. Na parte de baixo ele possui isofix para fixação das cadeirinhas. Os bancos são rebatíveis. E aqui, ó. Todo esse espaço na parte interna do veículo. Passando agora para a parte traseira. Ele possui um porta-malas de 470 litros de capacidade. Vamos estar fazendo aqui a abertura pela chave. Aqui na parte do interior, ó. Os bancos lá que são rebatíveis. Na parte da interna a gente também vai ter o estepe do veículo com as ferramentas. Então se você está procurando um carro de procedência, com garantia de fábrica ainda, aprovada em cautelar, com baixa quilometragem. Corre para a Classique Carros. Corre lá ao classiquecarros.com.br. Lá você vê o preço dele. Simula o seu financiamento. Vê mais fotos e muito mais. Está restando alguma dúvida e você queira tirar ela pelo WhatsApp. Vai estar na descrição desse vídeo. Ou lá no nosso site. Ou você também pode estar ligando no telefone 19-3243-6665. E agendando a sua visita até a nossa loja aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florenci, número 410, em Campinas. Esta é a Classique Carros. Negociando veículos e fazendo amigos.